Teve uma nova denúncia, exatamente em relação a Bolsonaro, que eu vou mostrar para vocês, e que está passando batido. Só que aqui nós vamos mostrar. É a doação de 600 mil reais para Jair Messias Bolsonaro, através de advogados e pessoas ligadas à diretoria da Atlas Quanto. Todo esse documento será entregue, os prints, para que todos possam analisar. E sugiro a essa casa que convoque Carolina de Almeida Costa, ex-diretora da Atlas Quanto, que confirmou essa informação. Ela era diretora financeira da Atlas e confirmou essa informação, bem como a ex-mulher do Rodrigo, que também atuava no alto escalão da empresa. Esse senhor, ele é um empresário e é líder de um dos grupos ali que está sendo investigado na CPMI. E ele disse que uma das empresas que deu o golpe de pirâmide financeira de mais de 10 bilhões de reais nos seus clientes, que ela doou para a campanha de Bolsonaro 600 mil reais. Isso fala dele, e que ele acredita que essa doação foi uma troca de favores. Através dessa doação, seria uma compra de favores, no sentido de que ela não seria investigada, a empresa, pela Polícia Federal no caso. E nós tínhamos, na época, quem era ministro da Justiça? Aqui, Anderson Torres, era ministro da Justiça. Então ele fez uma denúncia gravíssima. E ele já indicou a diretora financeira da empresa para ser ouvida. E ele disse que tem print da conversa com ela, comprovando essa situação. Que a empresa doou 600 mil reais para a campanha eleitoral de Bolsonaro em troca de blindagem contra a Polícia Federal. Contra a investigação da Polícia Federal. Nós não podemos deixar passar batido isso. Vamos divulgar, vamos compartilhar. Isso tem que chegar nas autoridades. É lógico que a CPMI, meu querido, eles são obrigados a notificar as autoridades públicas a partir de uma denúncia dessa. E ir atrás. Só que a gente tem que ficar de olho. Porque, se isso for, de fato, de verdade, comprovado, é mais um crime de prevaricação, favorecimento ilícito e corrupção que vai cair nas costas de Bolsonaro. Entende? E onde há fumaça, há o quê, gente? É tanta fumaça, mas tanta fumaça, que não tem como não ter fogo. Existe um grupo das Forças Armadas que está sendo investigado pela Polícia Federal. É um grupo das Forças Armadas, chamado Kiddes Pretos. Kiddes Pretos, meu querido, eles estão sendo investigados pela Polícia Federal. Por que, André? Porque muitos, pelo que tudo indica, participaram do atentado de golpe no dia 8 de janeiro. Inclusive, a Polícia Federal já sabe que esse general aqui é o general Ridalto Fernandes, que foi alvo de busca e apreensão, depois, na sexta-feira, na Polícia Federal, que estava, tem vídeo dele que estava ali, ele faz parte desse Kiddes Pretos. Quem mais faz parte desse Kiddes Pretos, André? Está aqui. Mauro Cid também faz parte desses Kiddes Pretos. É um grupo de operações especiais das Forças Armadas, em que Bolsonaro, preste atenção nisso, Bolsonaro deu cargo para 26 membros desses chamados Kiddes Pretos, das Forças Armadas, notadamente, do Exército, que fez, fazem um grupo, eles fazem um curso de operações especiais, é toda uma situação lá para coisa de sabotagem, é toda essa situação. Vamos ler aqui, para a gente entender um pouquinho. Olha só. Como parte do treinamento, os militares aprendem a atuar em missões com alto grau de risco e sigilo, como em operações de guerra irregular, terrorismo, guerrilha, insurreição, movimentos de resistência, insurgência, além disso, são preparados para situações que envolvam sabotagem, operações de inteligência, planejamento de fugas e evasões. Então, existe uma linha de investigação específica da Polícia Federal. E não se assuste se a qualquer momento sai uma operação dentro da lesa pátria prendendo só membros desses Kiddes Pretos, que fazem parte de um grupo de operações especiais, que, inclusive, tem um quartel aqui em Goiânia e tem esse treinamento. São três quartéis em Goiânia, em Manaus e no Rio de Janeiro apenas, desse grupo. E muitos deles, pelo que tudo indica, fizeram parte ali dos atos golpistas no dia 8 de janeiro. E a qualquer momento, acredito que pode sair uma operação de investigação desses grupos, lamentavelmente. E Bolsonaro deu cargo para 26. Daqui a pouco, pega quem está sendo investigado e quem tem cargo, que vai bater. Não duvide. E, infelizmente, essa é a situação. E a Polícia Federal está atrás de tudo isso.